Presidente, só para registrar, Gonzaga Patriota, que mesmo com muitos homicídios em Pernambuco, a gente conseguiu diminuir em 6,47% os homicídios este ano. A gente faz esse registro porque o governador Paulo Câmara, ele tem reunido a segurança pública do Estado e a gente sabe que dentre esses membros da segurança pública, a gente tem os novos oficiais, sargentos, os primeiros sargentos que foram promovidos e que estão fazendo um maravilhoso trabalho. E a gente faz aqui esse registro e ao mesmo tempo um apelo ao governador Paulo Câmara para que ele possa convocar os primeiros sargentos da Polícia Militar de Pernambuco e dos bombeiros para a academia de promoção à tenente. E com certeza esses futuros oficiais farão, com todo o respeito aos oficiais concursados, um trabalho melhor, porque é um trabalho ligado a soldados, cabos e sargentos que já vêm trabalhando com eles há muito tempo. Peço a V. Exª a divulgação desse pronunciamento e encaminhar o governador Paulo Câmara. Prova, 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 prova.